Jumbo! Jumbo! Isso aqui é Jumbo! Jumbo a denteira E assim ficou com ele Isso aqui é Jumbo! Isso aqui é Jumbo! Assim não SWI fiz um R6 Jumbo gaat Jumbo Isso aí E é Jumbo Tão filhos de teteira, irmão Bado Então, o bílhão está chegando! Mas vamos, 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 vamos! Mas vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos!